você acha que ele de alguma maneira se perdeu Durinho nesse meio do caminho com toda essa fama, com toda essa exposição, isso que você falou é muito verdade, qualquer coisinha que ele fala vira manchete, vira vídeo, vira notícia você acha que de alguma maneira subiu pra cabeça porque ele tá ali meio que querendo atenção a todo momento, provoca um, provoca o outro não é que ele se perdeu é que ele não se achou aconteceram muito rápido pra ele, duas, três lutas o bicho já era o cara e explodiu e no começo eu gostava até bastante que o bicho desafiava mesmo, lutava, entrava mas aí depois meio que saiu do personagem sabe, daí não vou mais bater peso desiste de bater peso confusão aqui, confusão ali, confusão lá e eu gostava muito eu gosto do estilo desse cara que desafia todo mundo que não tem tempo ruim eu gosto dessa parada e eu comprei o personagem até a hora que alguém, não lembro quem foi o repórter que perguntou você acha que você subiria de peso mesmo? ele sim, tal quero subir, vou subir uma vez não bati peso talvez minha próxima luta seja de peso médio os caras me perguntaram e o Robert Wheat que a gente se acha ele, ai, eu acho ele muito legalzinho eu treinaria junto com ele não quero lutar com ele que porra essa tipo, há um tempinho atrás era amassa todo mundo vem qualquer um e agora esse cara nem conhece o caralho ele é bonzinho eu sou fã e o Borrachinho que tava falando merda ai, Borrachinho também não quero lutar aí eu falei ou luta com todo mundo ou não luta meu irmão não tem essa ai, esse eu luto aquele não ai, eu acho que ele se perdeu um pouquinho ai, mas tomara que se ache de novo que eu gosto quando os caras desafiam todo mundo assim, mas eu acho que se perdeu um pouquinho nisso ai isso ai que você citou do Borrachinho cara, quando teve toda aquela polêmica eu até brinquei num vídeo que eu poderia apostar dinheiro que essa luta ia acontecer porque pro UFC seria muito interessante a narrativa, né provavelmente ele iria subir é um cara que vende o Borrachinho também os dois se provocam teve toda aquela confusão e o Borrachinho tá batendo nessa tecla hoje mesmo nas redes sociais ele postou pedindo a luta provocando porque que você acha que de repente que o Maiva mudou o foco em relação ao Borrachinho ele mesmo falou que queria essa luta e de repente parou de falar meio que tá tirando dele eu acho que até isso que o Borrachinho fica zoando tem um pouco de verdade ali ele é aquele cara que é o bully sabe que ele é aquele cara que gosta de tirar vantagem de tirar onda e todos esses caras bully até esse moleque é um grandão na escola até chegar e bater de frente aí esses caras meio que que dão uma encolhida e foi o que aconteceu ele chegou grandão com o Borrachinho o Borrachinho é maior que ele falou um monte então vamos acabou bateu de frente com o bully ali eu duvido que essa luta com o Borrachinho aconteça eu duvido que essa luta aconteça é aquela é aquela história né você é maluco até encontrar um cara que seja mais maluco do que você não você vê aquele doido lá quando eu mori em Terói tinha muito doido lá que andava na rua falava sozinho não tinha esse doido assim de rua o doido de rua nunca mexia não era nem comigo que eu era moleque mas com meu irmão eu tudo duro por isso que eu duri por causa do meu irmão mais velho o doido mexe com todo mundo com meu irmão não mexia falar ele é doido mas não é tão doido de mexer com esse doido aqui tipo os caras sabem ele é doido mas difícil luta difícil o Borrachinho ali casamento ali Borrachinho gigante e tipo e minha mão tipo se a gente for falar disso também minha mão é pesada é porra imagina a mão do Borrachinho imagina a mão do Poatã Poatã não calteia todo mundo de louvão tipo é outra parada até o Poatã eu fui falando ai Poatã acho que não dá derruba derruba porra nenhuma os caras estão no nível os caras são inteligentes Glovão pega uns dois três russos lá atrás bota um moleque bom pra defender queda pra defender na grade tá vamos supor que defenda por um minuto um pouco uma hora a luta vai ficar em pé porra derrubei ele imagina a mão do Poatã velho eu fico imaginando eu falei caralho se eu tenho um knockdown naquele cara ali não me menosprezando mas a mão do Poatã é oi meu irmão deve ser pesadíssimo eu fico imaginando ali eu fico caraca eu derrubei aquele cara esse cara tá falando besteira pra esses caras aí tudo bem que ele vai estar maior mas a mão do Poatã é enorme Poatã é enorme tipo tá arrumando um problema que tipo é muito grande tipo relaxa vai devagarzinho mas a galera gosta desse bop né eu tava lá em Nova York com o Poatã nessa última luta dele a mão do cara é do tamanho da minha cabeça é bizarro é outra parada aí é outro tamanho daí fala gracinha até ver o tamanho dos caras e outra coisa também que eu falei porra que cara otário tipo é porque ele fala tudo que ele fala vira explode né mas porra o cara porra falta de respeito também Poatã acabou de sair de uma guerra uma guerra ah eu luto com você semana que vem porra tá de sacanagem o cara acabou de sair de uma guerra você vai lutar com quem semana que vem tipo depois da minha luta com ele que foi uma guerra luta depois de uma semana luta de novo pede luta não existe isso depois daquela guerra ali ainda mais o corte de peso do Poatã porra meu irmão é uns seis meses ali pra lutar de novo cinco meses você acha que ele fala isso porque sabe que não vai acontecer que é meio fogo de palha lógico é que nem eu se botar agora agora quem corre mais rápido eu ou o Zion Bolt eu aposto minha casa que eu ganho não vai acontecer vai acontecer você acha que vai acontecer o Zion Bolt vai vir aqui e vai apostar não vai eu posso meter o meu irmão corro mais que esse negão corre porra se seriamente rolando parada carta na mesa não não vai acontecer você você acha que é óbvio que não tem chance alguma ele falou de dezembro no Rio de Janeiro a gente sabe que não tem chance nenhuma mas um pouco mais pra frente Durinho de repente se o Adesanya fala que não quer a revanche agora que quer colocar a casa no lugar ele quer tá doido eu também acho que sim eu também acho que sim mas por algum motivo vamos supor que o Adesanya volte só no segundo semestre de 2023 você acha que tem alguma chance do Kimaev furar a fila da galera e enfrentar o Poatã de jeito nenhum não é uma luta que não tem chance de rolar por agora né de jeito nenhum eu acho que não rola putz vacilação com 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 todos os caras ali né tipo e pode acontecer sei lá tudo pode acontecer se fizer sentido financeiramente pro UFC ali se os dois aceitarem pode ser eu acho que não acontece não mas não pode acontecer né você citou só pra gente terminar essa questão quero mais dois assuntos contigo aqui rapidinho você citou o pessoal falando que ele vai derrubar o Poatã e o Glover colocar uma galera pra treinar o Poatã você acha que esse casamento ele é bem mais complicado do que a galera pinta eu concordo com isso a galera fala como se fosse fácil derrubar mas como é que você vê esse encaixe deles muita gente falou ah o Adesanya derrubou ali e tal cara eu vou te falar a real tem lutas que muda o foco como é que eu posso falar isso quando você não tá esperando que alguém te derrubo você fica mais suscetível né se eu for lutar com exemplo vou dar um exemplo bem diferente aqui tipo quando eu for quando eu for lutar com o Camaro eu fiz muita guarda eu trabalhei muita grade muito wrestling mas eu fiz muito eu por baixo e tipo levantando saindo nas costas mas eu não fiz tanto eu caindo muito por cima porque porra é difícil derrubar o negrão pra caramba então eu fiz eu fiz mas bem menos as vezes se eu derrubasse e caísse por cima as vezes não seria o meu melhor porque eu não tava treinando pra aquilo se faz sentido tipo exemplo eu vou derrubar eu vou lutar com um cara que vai correr do meu chão exemplo não tem como eu fazer muito chão por baixo exemplo não precisa porque esse cara vai correr do meu chão se cai no chão eu vou cair por cima então não que minha guarda esteja ruim mas pra aquela luta talvez não esteja mais afiada porque a gente não previu aquilo na luta os caras não iam fazer chão ali ah ele caiu por baixo é mas os caras treinaram mais pra sair na mão quando o Poatan derrubou a Desenha também a Desenha não levantou mas tipo os caras não estavam treinando tantas levantas estavam treinando estavam no esquete tinha jiu-jitsu tinha mas não putz não não tinha a Desenha eu falasse de roubar daquele jeito os caras se colocam naquela situação com aquele treinamento naquela circunstância e não é assim tipo se se o Poatan for lutar com o Chimaé eu tenho certeza os caras vão trazer dois, três, quatro russos pra ficar lá entrando na grade fazendo o jogo do cara o cara vai começar a fazer bastante levantada vai ficar bom na levantada daqui a pouco fica difícil derrubar o cara na grade e eu acredito que uma hora a luta fica solta e aí meu irmão aquela mão ali tá louco o nego não tem noção em pé entre os dois ali precisa de uma só a galera não tem noção e nisso eu que estive lá com o cara eu entendo tipo meu irmão depois se eu acertei aquela mão e o cara caiu eu fico imaginando tipo não tem comparação e não que eu seja fraco não é isso mas não tem comparação você vê o highlight do cara você vê a outra kickbox ele dropava neguinho com o luvão mas nego caiu no hospital depois máscara de oxigênio ele diluvinha naquele moleque ali eu acho que posso estar errado posso morder a língua não sou o dono da verdade mas eu acho que não dá não e aí gostaram desse bate-papo um trecho inédito eu ainda não tinha soltado aqui no canal quero saber se vocês concordam o que acharam do papo coloquem as opiniões tudo aqui embaixo e não se esqueça de além de deixar o like porque fortalece demais ajuda a distribuir os vídeos aqui no YouTube se inscrever no canal dos perlutos ativar o sino tudo aquilo que vocês sabem e também clicar no link que está fixado aqui embaixo nos comentários dá uma olhada lá no site da Stake porque 2023 está chegando com muitas novidades muitas coisas bacanas vários eventos não só os eventos de MMA deve ser que vocês estão acostumados mas qualquer outra modalidade tudo vocês encontram no site da Stake usando o cupom superlutas tudo junto em letra maiúscula não deixe de fazer parte do time também beleza? conto com a audiência de todos fiquem ligados tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos vídeos valeu! tchau! 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 tchau!